Olá, a Câmara de Vereadores de Santa Maria promoverá uma atividade regional para debater temas de importância regional. Para tratar desse tema, vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores Santa Maria, vereador Valdir Oliveira. Vereador, essa audiência vai ser na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara. Quais serão as pautas que serão debatidas nessa atividade? Nós estaremos promovendo, tomamos a iniciativa, quanto ao Poder Legislativo, da cidade de Santa Maria, uma cidade que engloba uma região, porque temos a M-Centro e nós como a cidade maior aqui desta região. Estamos tomando essa iniciativa, conversei com o prefeito Macione, que é o prefeito Macione, é o presidente da M-Centro em termos de prefeitos. E conversei com vários vereadores também, entendemos que o Poder Legislativo, ele precisa tratar algumas pautas que são comuns aos demais municípios. Então, estamos promovendo neste dia 9, a partir das 10 horas da manhã, uma reunião com os presidentes das Câmaras de Vereadores da AM-Centro. Fizemos o convite a todos os presidentes, podem participar os presidentes, como também podem mandar o representante, se ele não puder participar. E convidamos o prefeito Macione para fazer a abertura dessa reunião, para colocar no olhar dos prefeitos o cenário das pautas que iremos tratar. Estaremos tratando de forma conjunta o impacto da estiagem nos municípios, nos municípios da região, também a questão do impacto da Covid nesses municípios, os contratos com a Corsã, como estão, enfim, os municípios que assinaram o aditivo, que não assinaram, como é que estão essas tratativas. E um quarto tema que surgiu durante essa conversa com os vereadores é sobre a questão dos resíduos sólidos, que é um problema muito importante a ser tratado. Então, essas temáticas que nós estaremos discutindo, é para que nós, do Poder Legislativo, definirmos, enfim, definirmos uma discussão e de que forma o Poder Legislativo pode contribuir com os seus municípios na tratativa desses assuntos. É importante, então, a gente convida mais uma vez a todos para participar, no sentido, é uma reunião em que vamos contar com os presidentes das câmaras e reforçamos esse convite a todos eles. E a comunidade poderá assistir também, teremos a transmissão pela TV Câmara, acompanhar esse debate, acompanhar esses importantes assuntos. E esse é um passo que nós estamos dando, quanto o Poder Legislativo de Santa Maria, no sentido de que nós não estamos numa ilha. Os municípios, eles têm muitos problemas, muitas questões, muitas pautas, que elas são comuns. E, quando tratadas de forma coletiva, podem ganhar mais força e a gente pode, inclusive, encontrar caminhos de como ser parceiro, como buscar alternativas para que, na verdade, quem tenha os resultados desse tipo de planejamento, de organização, de envolvimento, seja a sociedade. Tá certo. Muito obrigado, presidente. Então, reforçando o convite, né, a audiência pública para tratar desses temas de importância regional na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Você pode acompanhar, através do canal 18.2, o canal aberto da TV Câmara de Santa Maria, e também acompanhar presencialmente, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, claro, seguindo sempre os protocolos de proteção contra a Covid-19. TV Câmara, a tela da cidadania.